Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz pela trás Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o branco dos homens Se fazendo em mão Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já leona De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Perdoar como prece de criança Quero então começar E a força da paz E a força da paz A vida tem a vida inteira feliz A lição pro futuro Para trazer perdão Para trazer perdão E dividir o corpo Só o amor Só o amor Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz E a força da paz É a força da paz Vamos cantar, galera!